e aí pessoal beleza tô aqui no Omice 2 no mapa cidade do Porto usando um carapache VIP 4 no chassi Mercedes agora eu vou fazer a linha 213 é campo do Porto Terminal sendo industrial minha viagem estimada em 16 minutos e ela vai pelo baixo visto do Porto a internet não tá me permitindo fazer live então até que se resolva eu gravo o vídeo aqui fica assim mesmo então vamos lá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos no bairro Campo, os pontos tem nomes de estádios. Tchau, tchau. 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 Que? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, good luck. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. 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 Vamos lá.